E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Os lagos do chamado sistema Cantareira estão com um nível perto de 18% da capacidade, como a gente acabou de ver. Desses lagos sai a água para mais de 9 milhões de pessoas no estado de São Paulo, a maioria na grande São Paulo. Os lagos ainda estão secando, mesmo com as chuvas dos últimos dias. Nessa mesma época, no ano passado, estavam com metade da capacidade. Em 2012, com 3 quartos da capacidade. Algumas cidades da grande São Paulo já sofrem com rodízio de água, uma espécie de racionamento. O que tem a ver o risco de falta d'água com a economia? Tudo a ver. Quando não há seca e risco de falta d'água, quase ninguém pensa na origem da água. De onde ela vem, quanto custa para fazer um estoque em um reservatório, quanto custa transportar a água. Quase ninguém se preocupa em saber se estão sendo feitas as obras necessárias para garantir a água para todo mundo. Menos gente ainda se preocupa em saber se as empresas de sarinhamento perdem muita água, por vazamentos ou outras ineficiências. Mas tudo isso é assunto muito sério. Trata-se daquilo que se chama de investimento em manutenção da infraestrutura. Infraestrutura é tudo aquilo que dá a base para uma economia e uma sociedade funcionária em direito, sem traumas, com racionamentos de eletricidade e de água. Congestionamento de trânsito e de filas no ponto de ônibus e estação de metrô também são uma espécie de racionamento. Construir uma boa infraestrutura e mantê-la em bom estado é uma tarefa sem fim e caríssima. É preciso disciplina para reservar dinheiro para obras de abastecimento de água, de eletricidade, para estradas, para trens. Não se arruma esse dinheiro de uma hora para outra, nem se resolvem esses problemas em um ano ou mesmo dois. Isso é um problema de planejamento econômico muito sério. Mas a gente liga para isso na hora de votar, dos debates eleitorais? Na hora de discutir as opções do governo, se vai gastar nisso ou naquilo? Em geral, a gente não quer saber muito se é preciso que o governo poupe para gastar mais em obras básicas. Em geral, a gente pensa que essas obras caríssimas caem do céu. Se a gente continuar pensando assim, vai ter que esperar soluções do céu, que chova para não haver racionamento de água ou de luz. Boa noite.